A gente vai precisar da neve recorde A gente começa a me nordar, vocês dão uma chance? Só uma chance, gente A gente vai precisar da neve, vocês dão uma chance? A gente vai precisar da neve recorde Se você quiser mentir Eu vou fundo com você Eu vejo que vou em mim 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 Você pra mim Te espero em sentar Fala o que quiser acontecer vezes Saiba o que souber Não controle as reações Não controle as reações